O governo antecipou o pagamento de metade do 13º salário para aposentados e dependentes da Previdência. A primeira parcela já vai entrar na folha de pagamento do final do mês de agosto. A segunda entrará em novembro. Aproximadamente 16 milhões de aposentados serão beneficiados. E ainda entram no cálculo os dependentes da Previdência, o que aumenta esse número.